Estou bebendo Deixa eu beber Estou sofrendo Deixa eu sofrer Estou penando Deixa eu penar Estou chorando Deixa eu chorar Choro, choro mesmo De amor, carinho e paixão Choro de sentimento De um tormento no meu coração Já vem a noite Deixa eu anoitecer Aqui nesse bar Quero amanhecer Sei que é minha culpa Eu sou o culpado Eu te abandonei Estou abandonado Choro, choro mesmo De ti preciso esquecer Sei que não te esquecereis Então beberei Até eu morrer Eu te abandonei Eu te abandonei De um momento Eu te abandonei